Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão nos assistindo pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Quero mandar um abraço pro povo da zona norte, pro povo da zona leste, pro povo da zona oeste Pro povo da zona sul, pra todo mundo que está nos assistindo E pra você também do interior do estado Muito obrigado pela sua participação Olha só, eu quero saber de você Você já sabe como entrar em contato aqui com o programa na mira? É simples, você está vendo aqui embaixo do seu televisor Está aí os nossos números Nosso WhatsApp é 993276649 Qual o número, Luiz? 993276649 Através do WhatsApp você pode mandar foto, você pode mandar vídeo Denúncias daquilo que vem acontecendo na sua comunidade, no seu bairro ou na sua cidade O número mais baixo é pra você ligar e falar ao vivo aqui comigo no 3307 3950, tá certo? Final 51 e final 512 Vem pra cá comigo, meu diretor Nós vamos pra onde agora? Nós vamos pra onde agora, meu diretor? Diga aqui Diga aqui no ponto, por favor Tá certo então, olha só Uma jovem, casada, denunciou o próprio amigo por abuso sexual Isso aconteceu depois de uma festa regada à bebida alcoólica E olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você Eu não vou chamar na tela Sabe por quê? Porque eu estive lá conversando com o doutor Pablo Giovanni Que está certo? Do nome do Distrito Integral de Polícia E ele nos repassou muitas informações sobre esse caso que você acompanha agora O caso teria acontecido durante a virada do ano de 2019 para o ano de 2020 A vítima é uma jovem de 24 anos que teria saído para comemorar com um amigo A passagem de ano em uma boate localizada na zona oeste de Manaus Depois de ingerir bastante bebidas alcoólicas Os dois teriam se dirigido para a residência dela Localizada no bairro de São José, zona leste Na casa, o homem teria se aproveitado da fragilidade da vítima E teria acariciado o corpo dela e cometido o ato sexual Pela manhã, a irmã da vítima percebeu que o homem estaria saindo da residência onde os dois estavam Mas pra ela, nada de diferente teria acontecido O marido dela, também em depoimento, relatou que durante toda a noite ligou para a esposa E disse que ela estava normal durante todas as ligações Mas em depoimento, logo após o crime A moça relatou não ter dado o consentimento para que houvesse a relação sexual entre ela E o suspeito que já foi notificado pela polícia civil Mas não compareceu até a delegacia Uma nova notificação deve ser enviada a ele E se não houver o comparecimento dele O delegado solicitará a prisão preventiva deste sujeito Eu volto com você, é o estúdio Que situação, gente É uma história que precisa ser bem investigada Porque depois de uma briga Depois de uma briga, ela saiu com um amigo O marido diz que ligou para ela durante toda a noite Que ela parecia normal Em seguida, ela volta com um amigo Para a residência dela E lá O ato sexual Sem o consentimento dela É realizado É uma coisa que a polícia precisa trabalhar muito Porque é uma história que está cheia de mistério e contradições Mas só a polícia mesmo para terminar de investigar essa situação E encontrar o verdadeiro culpado E fazer ele pagar por essa situação Vem cá comigo, olha só Mais um caso de violência no interior E mais uma vez, a vítima é uma criança de 10 anos de idade Ela foi estuprada e asfixiada E depois foi encontrada debaixo da cama Quem traz as informações é o nosso querido Homem das Cachoeiras Ao vivo de Presidente Figueiredo Jackson Salva Terra Jackson, conta para a gente um crime cruel É isso mesmo, muito bom dia Luiz Muito bom dia para você que acompanha o programa Na Mira Um homem de idade, de nome ainda não divulgado Que atuou como ofendedor Foi preso, suspeito de estuprar e matar Eu, se criando, nascimento do Duarte Uma menina de 11 anos Foram os familiares da vítima que registraram a ocorrência Dizendo que a criança estava debaixo da cama Do suposto assassino Após declarações de pessoas Segundo informações, o homem morava próximo da casa da menina Do bairro Belarino Lins Ela havia desaparecido e familiares sentiram falta da jovem na hora do almoço E por terem uma família grande Não se preocuparam achando que estiveram na casa de um outro irmão Essas e outras informações que vocês vão poder acompanhar Está íntegra no programa agora Eu volto com você Luiz Muito obrigado Jackson, salva a terra Que situação minha gente Enche a tela aí por favor, Gisele Olha aí Dez anos de idade Dez anos de idade Estuprada Asfixiada Morta Eu fico me perguntando até quando Nós vamos continuar assistindo esse tipo de situação Continuar assistindo esse tipo de caso E não nos revoltar Uma criança de dez anos, gente Foi morta depois de ser estuprada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, gente É inacreditável É inacreditável Essas informações completas vocês vão conferir no programa agora Tá? Às onze horas E tudo Esclarecido Às seis e vinte da tarde No jornal Em Tempo Aqui no canal 10.1 Vem cá comigo, Gisele Me traz imagens lá de Taquatiara Onde mais uma drogaria foi assaltada Presta atenção aí, meu povo Essa dupla chega armada Tá certo? Os dois ali, ó Tacando terror em funcionários e clientes que estavam no local Olha só o que eles vão fazer Vão levar toda a renda Toda a renda É a segunda vez que eu trago imagens De uma drogaria assaltada Lá em Taquatiara É a segunda vez Em dois dias de programa na Mira Nós estamos trazendo pra você Uma segunda drogaria Que é assaltada por criminosos Lá na cidade de Taquatiara Eu fico me perguntando O que é preciso mais Pra localizarem esses camaradas Essas imagens Não mostram muito a proximidade do rosto Dos caboclos Mas com uma câmera de segurança O sistema de segurança tem mais outras câmeras Dá pra identificar E deixa eu dizer uma coisa pra você Um recado pra você de Taquatiara Você que tá me assistindo pelo Facebook Se você conseguir identificar qualquer um desses criminosos Entre em contato no Disque 181 Pra que a polícia possa prendê-los Vamos ajudar a polícia nesse sentido Vamos ajudar a polícia a localizar esses suspeitos Pra eles serem presos e pagarem pelo que eles estão fazendo Porque além do assalto Eles estão colocando terror na vida dos funcionários Que no dia seguinte se não for trabalhar é demitido, meu amigo Se as funcionárias não forem trabalhar no dia seguinte Vão ser demitidas E aí, preferem perder o emprego? Claro que não Vão ter que estar lá Correndo risco novamente Que situação Na madrugada desta sexta-feira Meu povo, mais um crime de homicídio Foi registrado na Avenida das Flores Na zona norte de Manaus E a Bárbara Mitoso, nossa querida Babi Tem os detalhes aqui, ó Na tela do Namira O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira O jovem de 18 anos, identificado como Cássio Estava dentro da casa dele Na Baixada Fluminense, no bairro Cidade Nova Zona norte da capital Quando os criminosos invadiram E já foram logo desferindo facadas De acordo com a polícia Mesmo ferido Cássio tentou fugir Mas acabou se atirando de um barranco De aproximadamente 10 metros E caiu já morto na Avenida A polícia também informou Que ele morreu com oito facadas A delegacia especializada em homicídios e sequestros Deve investigar o caso Mas há informações De que Cássio teria algum tipo de envolvimento Com o tráfico de drogas Então, essa pode ser a motivação do crime Mas só os policiais podem realmente afirmar Depois das investigações A motivação e quem cometeu esse crime Volto com você Muito obrigado, Bárbara Mitoso Aí, meu amigo, é pedir pra morrer, né? É pedir pra morrer A gente cansa de falar aqui no programa Sobre a escolha de cada um Que influencia no resultado Do que você vai receber na sua vida Infelizmente Coloque a chatella aí, Gisele Olha aí, o camarada estirado no chão Estirado no chão Oito facadas Deixa eu te dizer É essa a imagem que você quer Que seus filhos, seus parentes Tenham sua pela última vez? Diz aí, é essa a imagem? Eu acho que não Eu acho que não Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito facadas Em um acerto de contas Aí, meu amigo, quando você entra pra essa vida Você tá assinando Tá dizendo aqui pro capeta, ó Eu quero morrer e te dar um abraço Quando chegar aí É isso que você tá falando É isso que você tá falando 10h45, meu povo 70 mortes Eu fico me perguntando Até quando você vai aceitar isso aí Até quando? A polícia tem feito o possível Pra tentar elucidar esses casos A polícia tem feito diversas operações Tá certo? E eu peço pra que você continue aqui conosco Eu acho que eu vou... No intervalo Muita coisa estranha acontecendo aqui Eu vou pro intervalo Daqui a pouco eu volto Sai daí não